Móveis Apolo apresenta Programa Semente do Bem Resgatando os valores da família, do trabalho e da fé Olá, seja bem-vindo ao programa Semente do Bem E o tema do nosso programa de hoje é a palavra de Deus que diz Mas todas as vossas coisas sejam feitas com amor Quando Deus criou a terra para nos servir Foi pelo amor dele por nós que foi criado todo esse mundo maravilhoso Toda essa natureza bonita que a gente percebe, sente e convive Por isso, quando a gente coloca amor naquilo que a gente faz É como se a gente estivesse também fazendo como se fosse uma criação Deus nos deu condição, através do amor, de fazer obras maravilhosas Desenvolver os nossos potenciais, desenvolver os nossos talentos Para que na prática nós possamos, com amor, realizar obras que as pessoas percebem Que existe um grande diferencial Quando alguém faz um trabalho sem amor Quando a pessoa faz um trabalho por obrigação Não é feito um trabalho com dedicação, com empenho, com zelo É completamente diferente do resultado de alguém que faz um trabalho porque gosta Ou porque gosta do que faz, que coloca amor nas coisas Porque existe uma força invisível Porque o amor é a força suprema de todo o universo Deus é o amor Então a gente observa a colheita Quando uma pessoa planta alguma coisa com amor Essa colheita de um trabalho bem feito A colheita de boas palavras A colheita de boas atitudes, de bons exemplos Que são feitos com amor É completamente diferente São colheitas mais saborosas São colheitas mais prazerosas Claro, a gente não pode e não deve exigir perfeição de ninguém Porque perfeito é somente o nosso pai Mas aquele que faz o melhor de si Que coloca o seu coração Coloca o seu sentimento naquilo que está fazendo Com certeza ele vai promover o que? A excelência Porque a excelência num trabalho É aquilo que você pode fazer de melhor possível Então o amor, ele tem uma força A força mais poderosa do universo Que é capaz de fazer com que o nosso trabalho Seja um trabalho notório Diferenciado Capaz de despertar a admiração E o respeito das pessoas E o mais importante Fazer com que a gente tenha no nosso coração Dentro de nós A realização pessoal Que é um dos melhores sentimentos Que uma pessoa pode ter nessa vida E é o que eu desejo pra todos nós Que possamos nos realizarmos cada vez mais Na vida No nosso trabalho Na nossa família Na nossa comunidade Colocando amor Em tudo que a gente fizer Com certeza A vitória está aí Mas nós ainda iremos falar Em outras oportunidades A respeito desse assunto Fique com Deus E até lá Móveis Apolo Apresentou Programa Semente do Bem Resgatando os valores da família Do trabalho e da fé Resgatando os valores da família A vitória do bem Resgatando os valores da família Resgatando os valores da família Resgatando os valores da família